Hoje é sexta-feira de Páscoa, eu estou aqui para agradecer a vocês, a todos aqueles que se inscreveram no meu canal, todos aqueles que olham, todos os dias que passam horas olhando os meus vídeos, e vamos motivar, incentivar os outros, compartilhando, para que o contador suba, suba, subir, que a gente chegue lá, tá certo? Aqui na França a gente festeja Páscoa de uma maneira diferente que no Brasil, né? Eu sei que aí a gente come a semana todinha de uma maneira diferente, bacalhau, tudo no coco, aquelas coisas no coco, feijão, bem bom. Aqui é diferente, essa semana passou e a gente fala pouquíssimo em Páscoa aqui na França. É somente domingo que é o dia de caçar os ovos de Páscoa, que a agorizada adora. A gente esconde os ovinhos no jardim, por todo canto, dos jardins públicos, as prefeituras organizam o dia, assim, esconde ovos, e tem a agorizada todinha que vai caçar ovinhos de Páscoa. E é assim que a gente festeja Páscoa aqui na França. Eu espero que essa festa de Páscoa ilumine a vida de vocês, que dê esperança, harmonia na vida de vocês, e que vocês passem uma excelente festa de Páscoa, tá certo? Um cheirão em todo mundo, e eu envio de longe isso pra vocês. Uau!